Como os senhores poderiam fazer... Sr. Deputado André Ventura, Sr. Deputado André Ventura, dois alertas. Por um lado, está a pedir um esclarecimento ao membro do Governo, ao Sr. Secretário de Estado, não está propriamente a debater com os outros deputados das outras bancadas. Ainda não concluí, ainda não concluí, ainda não concluí. E por outro lado, embora o tempo esteja a contar no seu grupo parlamentar, como sabe, os pedidos de esclarecimento são dois minutos. Portanto, com toda a tolerância, a mesa tem deixado de falar, mas peço-lhe que conclua o mais depressa possível. Muito obrigada. Vou concluir, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, uma vez que não me permitem continuar no uso do meu tempo, eu vou questioná-lo sobre se vamos ou não ter, até ao fim de funções, de gestão do Governo, pelo menos a garantia de que no inverno...